Hi Mabel Lover, no vídeo de hoje, até que enfim, Sabina Hidalgo responde. Então bora começar a responder as perguntas. Pode falar a primeira pergunta aí, Mabel. A primeira pergunta é da mamãe, o Ré Hidalgo, e ela perguntou, deixa eu te sequestrar? Essa pergunta é bem comum, né? Mas eu deixo sim, vou pôr na agenda. A próxima ela perguntou, me ama? Claro que eu te abo, um beijo especial pra você. Agora ela pergunta assim, Dubina é real? Claro, claro. Deixa ele se iludir. Agora é da tia Sabio Réa. Ela perguntou, o que você achou da savana deitar no chão e no body like yous? Bom, só tem um nome pra isso. O nome é Talaricagem! Bom gente, agora que a Sabi se acalmou, vamos pra próxima pergunta. A pergunta é da Na United Stories, e ela perguntou assim, me ama? Claro que eu te amo. Agora ela perguntou, Vibina é real? Bom, se você quiser que seja, pode ser. Agora ela falou assim, Sabina, sabia que você não é uma princesa? Porque você é uma rainha. Ah, que fofinha, obrigada. Agora ela falou assim, Vicky que ama Sabina, e Sabina ama Vicky? Claro que eu te amo, sério, eu te amo muito. Agora manda beijo pra ela. Beijo, Vicky. Agora são perguntas da central de fãs da Reimabel. Ela perguntou, tu me ama? Amo! Agora ela disse assim, o Hidalgo é real? Não, gente, Na United é uma família, somos todos amigos. Manda beijo pra ela, Sabi? Beijo, central. Agora são perguntas da tia Zona Hidalgo. E ela falou, vamos sequestrar o senso? Só se for agora! Agora ela falou, Chão Bina é real? Não, gente, nada a ver. Manda um beijo pra ela agora, Sabi? Beijo! Bom, gente, esse foi o vídeo. Se tiverem gostado, fala aí pra parte 2. Beijo, lovers!